Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Durigatti e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para trazer um alerta para o produtor e uma recomendação técnica para a sua lavoura. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carlos Koenig, ele que é gerente técnico da Cevalli, lá na região de Palotina, no estado do Paraná, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Carlos, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, o prazer é meu, principalmente estar aqui nesse canal de alta influência dentro do meio agrícola, então a gente volta aqui a falar um pouco sobre a questão de manejos, importante agora na nossa região oeste que vinha com chuvas irregulares, iniciou a chuva a partir do dia 3, então ela veio com um volume significativo, melhorando aí o cenário da cultura da soja aí na região. E aí, Carlos, justamente essa volta das chuvas vai permitir o produtor a partir desse momento entrar com ações de manejo, de controle de plantas daninhas, aplicações nas suas lavouras e aí nesse momento o produtor precisa ficar bastante atento para realizar tudo isso dentro do que é previsto, dentro do que é recomendado. É, exatamente isso, a gente sempre fala que a cultura da soja tem um potencial bastante elevado, porém a gente vai perdendo ela no decorrer do ciclo, a gente perde ela por clima, perde o potencial com insetos, pragas e perdemos também com a competição de plantas daninhas. Então, nesse momento aí é bastante importante aquele produtor que não fez o manejo de plantas da linha que ele faça, né? E aí tem um alerta maior ainda, porque a cooperativa junto com a DAPAR e a própria Embrapa, né? Tem feito campanhas aí pra fazer o controle do milho tiguera, esse milho que são da Resteva aí da cultura do milho safrinha, pra que faça esse controle. Muitas vezes o produtor acaba fazendo o primeiro controle, né? Diminuindo a população de milho tiguera, porém, com essa chuva agora pode vir um novo banco de semente, sendo necessário fazer um novo controle. O porquê que a gente alerta em relação ao manejo do milho tiguera dentro da soja, tá? Essa é uma ferramenta muito importante pra diminuir a pressão, né? Da cigarrinha, consequentemente a cigarrinha se multiplica aí no milho tiguera e quando eu faço esse manejo agora de forma antecipada, eu evito perdas lá na frente com relação ao milho safrinha. Então, o alerta do departamento agronômico nesse sentido é que o produtor tem que sim fazer o manejo desse milho tiguera, não deixa esse milho tiguera, além da competição, por água, por luz e por nutrientes na soja, ele também traz um problema, porque ele é hospedeiro da cigarrinha e essa cigarrinha, ela é o vetor dos enfesamentos no milho, que trouxeram perdas aí significativas na safra 2020 e na safra 2019 no milho safrinha. E aí, Carlos, como que o produtor precisa fazer esse controle? Ele primeiro faz uma avaliação e depois ele entra com as aplicações? Qual que é o passo a passo que ele deve seguir? Isso é importante sempre estar acompanhado com o engenheiro agrônomo, então a cooperativa tem acompanhado isso de próximo com os produtores, mas o produtor tem que ficar atento com a questão da emergência dessas plantas de milho tiguera, porque a grande maioria delas são resistentes ao randato, ao glifosato, enfim, de forma geral. E, consequentemente, ele vai ter que fazer o uso de um produto de folha estreita. Então, aí a gente fala dos flop, dos jeans, que são grupos de ações que fazem o controle dessa planta em pós-emergente na cultura da soja. Então, isso é bastante importante, o produtor está buscando a equipe técnica da cooperativa, que tem trabalhado esse assunto. Inclusive, a gente tem trabalhado com uma campanha orientando os produtores com relação a esse manejo, a importância desse manejo em pós-emergência na cultura da soja, evitando aí perdas em relação à produtividade de milho safrinha. Então, esse ano, nós temos aí um atraso no plantio da cultura da soja, consequentemente, vai atrasar já a janela de plantio para o milho safrinha e isso já diminui o potencial produtivo. Então, nós não podemos, além disso, trazer esse problema para a cultura do milho, a questão da cigarrinha e do enfesamento pálido ou vermelho na cultura do milho safrinha. E aí, Carlos, esse problema de enfesamento nas lavouras de milho, quanto mais ou menos ele causa de perdas, caso as lavouras sejam infestadas ali com essa dificuldade? Nós temos relatos aí, até 100% de perda. Então, uma fase, uma alta pressão de cigarrinha, consequentemente, essa cigarrinha contaminada com os molicultes, na fase inicial, pode trazer até 100% de perda. O ano passado, aqui, a gente conseguiu fazer levantamento entre média, é claro que muitas vezes o produtor vinculou as perdas do milho safrinha com relação, vinculou ela seca. Foi um ano um pouco mais seco e, consequentemente, claro que o déficit hídrico trouxe perdas, porém, teve muitos danos ocasionados pelo enfesamento. A gente calcula aqui algumas áreas em torno de 20% a 30% de perdas. O produtor, já na safra 2020, adotou alguns manejos como materiais tolerantes, mais resistentes em relação a esse problema, utilizou algumas aplicações iniciais de tratamentos químicos e alguns produtores fizeram tratamento biológico também, que é uma das ferramentas importantes. Porém, se a gente for fazer um acompanhamento, uma retrospectiva, o controle do milho tiguera não foi tão bom na safra 2020. A gente viu algumas lavouras aí com plantas de milho na cultura, colhendo com esse problema. Consequentemente, eu fiz uma ponte verde e aí eu intensifiquei alguns problemas em algumas áreas, principalmente com o maior índice de plantas tiguera. E aí, Carlos, é importante ressaltar que o produtor precisa fazer esse controle preventivamente, até porque uma vez a lavoura já infestada com as cigarrinhas, já começando a infesar, fica bastante difícil controlar isso. É, a gente não tem hoje um tratamento para o infesamento, né? Então, qual que é o manejo em relação a isso? É o controle da cigarrinha. Porém, essa é uma praga que ela tem uma revoada aí de média de até 10 quilômetros, né? Então, é uma praga de difícil controle. Os inseticidas que tem no mercado são inseticidas de contato, a grande maioria, né? Alguns neocotinoides que são sistêmicos, porém a persistência no ambiente é muito baixa. E aí, a necessidade de fazer aplicações pode chegar até 8 aplicações de inseticidas. A gente tem aí numa região um pouco mais favorável para essa praga, né? Que é a região de Minas Gerais, Goiás e Bahia, até 8 aplicações e muitas vezes o produtor não conseguindo colher o meio safrinha, né? Então, nós temos aí uma importante missão aí como produtor, realmente fazer o controle mitigando o risco em relação a safrinha, que é uma cultura, eu sempre falo, a gente, claro, que a soja hoje é o carro-chefe aí do mercado do agronegócio brasileiro. Porém, o milho é uma cultura muito estratégica para o mercado interno, né? A gente abastece aí a cadeia de proteínas. Então, frango, suínos, peixe, gado de corte, enfim, né? Ela é abastecida aí com o milho nacional. Consequentemente, se eu tiver uma perda em relação a essa cultura, eu acabo, muitas vezes, quebrando a cadeia. Então, milho a 80, 90 reais aí a saca, eu acabo impactando aí dentro da cadeia do agronegócio. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido. Agora é o momento oportuno para a gente estar fazendo esses controles. O clima realmente agora tende a ser favorável, pelo menos tem mostrado aí as previsões climáticas que os próximos 15, 20 dias vão ser muito favoráveis para a cultura da soja. Então, o produtor agora precisa fazer a sua parte, né? Fazer o controle de plantas planinhas, fazer o manejo aí de fungicidas, enfim, de forma geral. Também o manejo de pragas e utilizar aí ferramentas nutricionais que melhoram o desempenho da cultura, né? Acho que isso é muito importante. Carlos, só para a gente encerrar, falando um pouquinho dessa safra de soja aí na região. Você comentou, né, essa volta das chuvas, a melhora da situação, o produtor podendo realizar as suas ações de manejo. O que a gente pode esperar dessa safra 2021 de soja aí na região da Cevalle? Essas chuvas devem ajudar aí na produtividade final da safra? É bastante cedo, claro, para falar em termos de rentabilidade e produtividade de soja, né? Porque a gente está no início, então esse ano acabou atrasando o plantio aí em 30, 35, até 40 dias aí o plantio de soja. Então, a soja agora, a grande maioria está aí no desenvolvimento vegetativo. Então, tem ainda um grande percurso aí, a gente precisa ter um clima favorável aí até o início de fevereiro para que se consolide uma grande safra. As áreas onde o produtor esperou a umidade adequada e plantou dentro de uma condição climática favorável, as lavouras estão com porte um pouco. Bom, nós perdemos a conexão com o Carlos Koenig, gerente técnico da Cevalle. Acho que a gente já retomou essa comunicação com ele, a gente vai voltar a falar com ele. Carlos, você explicava aí esse momento de melhora das lavouras aí com as últimas chuvas. Isso. Realmente, as lavouras agora tendem a melhorar bastante com relação aos aspectos climáticos que têm chovido aqui na nossa região. Então, a chuva foi em torno de 100 milímetros e hoje continua chovendo aqui na região oeste. Isso é muito favorável, né? Então, vai se normalizar os volumes de chuva aqui na região. Porém, o que a gente diz aqui é que nós temos ainda até fevereiro. Então, é precipitado a gente falar em termos de potencial produtivo. Porém, o produtor agora precisa fazer os manejos de fungicida, inseticida, os manejos nutricionais também, que é muito importante, para a gente estabelecer o potencial da cultura. Então, eu acredito ainda que se o clima realmente se estender aí até fevereiro com chuvas bem distribuídas, com volumes significativos, a gente pode ter, sim, uma boa safra pensando na safra 2021. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário, essa importância do produtor fazer esses trabalhos de manejo, de prevenção, para evitar problemas lá na frente. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu acho que a preocupação maior nossa como cooperativa é a gente sair desses índices de 58, 60 sacos por hectare e quebrar esses novos patamares aí, buscando 60, 70, 80 sacos por hectare. E, para isso, a gente precisa ser assertivo na nutrição, ser assertivo na plantabilidade, ser assertivo no manejo de doenças e se preocupando, realmente, com o incremento de produtividade, porque, cada vez mais, isso vai ser importante para mostrar a sustentabilidade do agronegócio. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, obrigado a vocês do convite. Esse, o Carlos Koenig, ele que é gerente técnico da cooperativa Cevalle lá na região de Palotina, no estado do Paraná, conversou com a gente para explicar um pouquinho melhor o cenário de prevenção para o produtor realizar já nesse momento, ainda durante a safra de soja, já pensando na segunda safra de milho do ano que vem. O Carlos destacando que a chuva retornou lá para a região, melhorou as condições da lavoura de soja e agora os produtores já têm condições de entrar nas suas lavouras para realizar ações de manejo, ações de aplicações. Entre eles, o Carlos destacando a necessidade do controle do milho tiguera, aquele milho que sobra ali da safrinha anterior. Até ele, fora pensando no milho, pensando apenas na soja, já é importante esse controle do milho tiguera, porque ali no meio da lavoura ele compete por luz, por água, por nutrientes, mas também ele atua criando uma ponte verde para a próxima segunda safra de milho e aí podendo hospedar a cigarrinha e levar ao enfesamento das lavouras. O Carlos destacando que o problema do enfesamento causa perdas de até 100% nas lavouras. Na safra passada, a região de Palotina teve uma média de perdas em torno de 20% em função do enfesamento, então é bastante importante que o produtor fique atento. Não existe nenhum tipo de controle do enfesamento uma vez que ele começa, então por isso o produtor precisa fazer essas ações para evitar que a cigarrinha esteja presente no local e espalhe a doença na lavoura. O Carlos destacando a aplicação de defensivos, o monitoramento das lavouras, para evitar ter que aplicar inseticidas lá na frente, já que a cigarrinha dificilmente acaba sendo combatida por esses inseticidas, precisam de muitas aplicações, às vezes até oito aplicações, então vale muito mais a pena o produtor começar esse controle, começar essa atenção o quanto antes, já agora ainda nesse início de safra de soja, já pensando lá na frente, pensando em garantir boa produtividade para a segunda safra de milho em 2021. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Música 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 Música